Música Olá, está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Hoje vamos falar sobre os oceanos. Eles ocupam dois terços da superfície da Terra e segundo o Censo da Vida Marinha, um programa criado no ano 2000, abrigam mais de 250 mil espécies, 20 mil a mais do que se tinha conhecimento. Os oceanos são uma rica fonte de alimentação através da atividade pesqueira. Dados do World Watch Institute mostram que 90% do comércio internacional é transportado pelos mares e quase 30% da produção total de petróleo vem do mar. E para muitos países, o turismo marítimo é uma fonte de recursos fundamental para o equilíbrio financeiro de suas economias. Os sinais podem demorar a aparecer, mas todos nós sabemos que a saúde dos oceanos está comprometida e corre muitos riscos. Para falar sobre a saúde dos oceanos, nós convidamos Maria Carolina Razin, oficial do Programa de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, e Ana Paula Prats, diretora de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente. Carolina, Ana Paula, muito obrigada pela presença de vocês. O lixo é uma das maiores ameaças à vida marinha, e o plástico representa quase 90% de todo o lixo que boia nos oceanos. Em algumas áreas, a quantidade de plástico supera a quantidade de plâncton, que são os seres vivos microscópicos, algas, bactérias, pequenos crustáceos e medusas. É o caso da Ilha do Lixo. Você já ouviu falar? Confira! Em pleno oceano Pacífico, entre o Havaí e o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, os detritos da vida humana se aglomeram e formam um imenso redemoino. Essa ilha começa a se formar nos continentes, principalmente nas áreas costeiras do Japão e dos Estados Unidos. Os detritos também desembocam em alto mar, através dos rios. Os ventos e as correntes levam a sujeira para o meio do Pacífico Norte. Os pequenos peixes confundem as partículas plásticas com alimentos, e depois de ingeri-los, sufocam e morrem. Os que sobrevivem e depois são devorados por animais maiores, transformam o plástico em cadeia alimentar, que pode chegar até o homem. Apesar de ter sido descoberto há mais de 10 anos, nenhuma atitude foi tomada até agora para acabar com o problema. A ilha do Lixo destrói a vida marinha e provoca danos incalculáveis ao planeta. Um desastre anunciado. Ana Paula, eu queria começar contigo. Por que a gente chegou a este ponto de ter ilhas flutuantes de lixo em pleno oceano? É, porque o destino final de todo o lixo que é produzido nos continentes, o destino final são os oceanos. Então, tudo que a gente produz aqui em Brasília, acaba indo, de alguma forma, para os rios, que acaba desagrando no mar. E assim por diante. Então, tudo que é produzido e é descartado, hoje, no mundo moderno, o destino final são os oceanos. E as correntes marítimas pegam todo esse lixo e acabam concentrando em certas áreas. É por isso que, hoje em dia, a gente tem algumas ilhas flutuantes de lixo, principalmente também plástico, né? Que consegue flutuar e não se depositar no leito marinho. Porque também grande parte desse lixo está depositado no leito marinho. Carolina, acredito que os turistas também tenham parte dessa culpa, né? Definitivamente, tem. O lixo produzido pelo turismo na zona costeira é muito intenso. E não é só na zona costeira também. A gente tem dados de navios que jogam os lixos produzidos nos cruzeiros e... Nos oceanos. Nos oceanos, quer dizer, são produzidos nos cruzeiros e são jogados nos oceanos. Eu sempre falo uma coisa, que os olhos não veem, o coração não sentem. Então, o mar esconde muito do que a gente produz. E, quer dizer, no caso do impacto, né? Então, a gente tem a falsa ideia de que está dando fim ao lixo, mas que, na verdade, ele vai se concentrar e vai ter algum impacto em algum lugar onde ele for parar. E o que é realmente necessário é que os países investam em uma política de saneamento. E aí eu falo saneamento, é de tratamento de esgoto, de tratamento de resíduos sólidos, que, no final das contas, vão reverter esse processo de formação dessas ilhas e vários outros processos de poluição marinha. Ana Paula, tem alguém que fiscalize isso, por exemplo? Um cruzeiro jogando lixo no oceano? Quem é que... Existem convenções de tratados internacionais, inclusive, que tratam sobre essa matéria, né? Então, a gente tem a IMO, que é a Organização Internacional Marítima, que tem algumas regras para esse tipo de coisa. Cabotagem, lixo de cruzeiro... O que é cabotagem? Explica pra gente rapidamente. Cabotagem é essa história de troca de cargas, de colocação de cargas, de transporte de cargas também. E você tem também essa questão até de deslocamento de plataformas de petróleo, que também trazem organismos e alguns lixos. Então, você tem algumas regras internacionais. Os países têm que absorver essas regras... Tem que seguir as regras. Transformá-las, né? Não, e também transformá-las em leis nacionais, né? Então, a gente tem algumas coisas, como também a questão da água de lastro, que vem nos navios, que ela deve ser tratada e despejada antes de entrar nas águas jurisdicionais brasileiras ou dos países. E assim por diante. Agora, fiscalização é muito difícil, né? Você imagina no meio de um anceano, vem um navio da Europa pra cá. Quem é que vai estar fiscalizando isso? Geralmente, a fiscalização de navegação é feita por satélite, aí você não consegue ver o que está sendo feito ali no local de despesa de lixo. Então, é muito mais um trabalho de conscientização mesmo da população como um todo do que propriamente só fiscalização, né? Carol, o que está sendo feito pelos programas, a Unesco, por exemplo? Já que a gente não pode ter essa fiscalização tão dura, quais são os programas que a gente poderia destacar hoje, que estão ajudando a melhorar esse panorama? O setor da Unesco que trata das ciências do mar é a Comissão Oceanográfica Intergovernamental. A Unesco é a secretaria executiva dessa comissão, que tem vários países como membros. E nós hoje, nós não desenvolvemos um programa especificamente com lixo, mas vários outros programas. Então, nós obrigamos hoje um banco de dados para intercâmbio de informações sobre os mares. Contribuímos também no banco de dados sobre biodiversidade global. Temos um observatório, um sistema de observação dos oceanos, e aí a gente fala de trocas de gases entre atmosfera e oceanos. Temos o programa de planejamento espacial marinho, que são vários programas, e no caso a Unesco trabalha como uma organização de colaboração, de promover a colaboração entre os países, e dá suporte para os países, para que eles desenvolvam nacionalmente, ou em cooperação com os países vizinhos, esses programas e contribuam na alimentação desses bancos de dados, que é uma base muito boa para os cientistas e para os políticos, para transformar essas informações em políticas públicas. Recentemente foi lançado, não é lixo, mas também é um resíduo, vamos chamar assim, que não é propriamente dito, mas a Unesco se envolveu também agora num experimento para detecção de ruídos no mar, nos oceanos, que de novo é escondido, mas é uma produção enorme de ruídos no mar. E como é que isso afeta a saúde dos oceanos, esses ruídos? Principalmente da fauna. Existem estudos já comprovando que alguns cetáceos, no caso baleias, elas sofrem consideravelmente com ruídos que são produzidos por sonares, por motores de navios, uma série de atividades que são desenvolvidas no mar que afetam a saúde, ou elas usam também alguns sistemas de som para se orientar. Esses ruídos, eles vêm aumentando? Vêm, vêm porque o uso vai se intensificando, então isso realmente está prejudicial para várias espécies hoje já detectadas, de orientação na migração, inclusive. Ana Paula, existem espécies que estão ameaçadas em função da ação do homem nos oceanos? Existem várias espécies. Eu diria que, para você ter uma ideia, só no Brasil a gente já está chegando a perto de 80% dos recursos pesqueiros já ou ameaçados ou sobre-explotados. Então, está sendo feito agora um levantamento para revisar a lista de espécies ameaçadas pelo Instituto Chucumentes de Conservação da Biodiversidade, onde a gente já está identificando que, há um tempo atrás, você tinha como espécies ameaçadas as tartarugas, as baleias, alguns golfinhos e etc., que hoje em dia acrescenta-se a essa lista uma grande quantidade de peixes. Porque 80% é muita coisa, né? 80% é demais. E a gente já tem mais... É irreversível isso? Esperamos que não, né? Mas a gente trabalha para reverter esse quadro. Mas é interessante comentar que esse quadro acompanha a avaliação mundial. A FAO recentemente avaliou que 81% dos estoques mundiais estão sobre-explotados ou ameaçados. Então, o Brasil não fica atrás e a gente está chegando a 80%, que é lastimável, né? Porque todos nós gostaríamos de continuar comendo e aproveitando os recursos do mar. As áreas mais afetadas aqui no Brasil, existe um... Não, a gente tem... As áreas costeiras, geralmente, são mais afetadas na questão da poluição, na questão do uso mais intensificado, né? Tirando, eu acho, que a Baía da Guanabara, que é uma das consideradas, inclusive, uma das áreas mortas, as demais, eu não sei te dizer qual que está mais ou menos afetada. Você tem áreas com maior concentração de poluição ou de uso intensificado, ou um porto, etc., que ali você tem um problema um pouco mais localizado. Mas eu diria que a gente tem esse problema ao longo da costa como um todo, porque os usos são diversos e alguns usos desordenados estão acelerando esse processo de degradação. Então, eu gostaria até de complementar, Ana, um assunto que a gente já discutiu bastante. Alguns ambientes... Mas ecossistemas são particularmente impactados, né? E os manguezais são, infelizmente, um deles. Obviamente, eles ficam na costa, então é uma área de interesse para especulação imobiliária, para turismo e para a agricultura mais recentemente. E existem estudos hoje que mostram que para cada hectare de manguezal destruído mesmo, realmente impactado, você tem uma produção diminuída em 500 quilos de pescado. Ou seja... Natural, né? É um ambiente natural. É um ambiente natural, ou seja, realmente é uma área de produção de vida e que tem sido fortemente impactada. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o meio ambiente por inteiro para falar da pesca. Estamos de volta com o meio ambiente por inteiro, que hoje tem como tema a saúde dos oceanos. Quem participa do programa é Maria Carolina Razin, oficial do Programa de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, e Ana Paula Prats, diretora de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente. E você, também acha que a saúde da água está cada vez mais comprometida? Confira. Eu tenho uma frequência, assim, não vou falar muito grande em praias, mas vou pelo menos uma vez por ano em praias. E a minha frequência, pelo que eu tenho visto, as águas estão se tornando turvas, entendeu? Eu tenho turvas e você está se deparando com muito lixo, com muito detrito, com muita coisa que não tem nada a ver com as praias. É, pelo menos lá em Ipanema, que é onde eu frequento, entendeu? O Copacabana. Eu acho que já foi bem mais poluído, agora está bem melhor. Eu acho que a gente vê pelas notícias que está piorando cada vez mais, porque aumenta a população e o esgoto não tratado também aumenta. E vai jogando o esgoto no mar, é uma coisa inacreditável, né? Chega a ser inacreditável que a pessoa possa jogar o esgoto no mar, sujeira completa. Uma piora, maior poluição, o povo jogando lixo mesmo, né? Não só indústria ou coisa assim, mas as pessoas mesmo não têm educação. Ana Paula, os oceanos estão doentes? Olha, eu diria que sim. A gente tem tentado, no esforço mundial até, com várias convenções que tratam sobre o assunto, uma força conjunto de reverter o quadro. Mas a gente tem realmente sérios problemas constatados aí na questão da saúde dos oceanos. Inclusive, foi aprovado recentemente, não tão recentemente, mas pela ONU, a questão de se realizar um processo regular de avaliação da saúde dos oceanos, porque isso está sendo evidente e a gente não tem dados dos oceanos como um todo. Então, isso foi regulamentado, aprovado, mas não vem sendo feito? Não vem sendo feito. Foi aprovado por decisão da Rio+,10, que aconteceu em Joanesburgo, foi levado à ONU e foi aprovado por uma região de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, exato. 9, né? Porque ano que vem a gente completa a Rio+,20. E esse processo ainda está em discussão de como que os países vão fazer a avaliação contínua da saúde dos oceanos. Carolina, nós falamos no último bloco a questão da Baía de Guanabara, que é uma zona morta. O que são as zonas mortas? Zonas mortas são áreas no oceano com baixa disponibilidade de oxigênio. Ou seja, a vida nessas áreas é praticamente inexistente. E já foram identificadas aproximadamente uns 400 áreas. No Brasil, a zona morta é identificada até o momento, e espero que aí pare e ainda se reverta, é a Baía de Guanabara. E, normalmente, essas áreas são decorrentes da disposição de fertilizantes, principalmente. A disponibilidade de nutrientes que aumenta muito. Há uma produção enorme, quer dizer, uma produção enorme do fitopancton e um consumo muito grande do oxigênio. Esse fitopancton, quando morre, ele vai para o fundo. As bactérias começam a consumir aquele fitopancton para o processo natural de decomposição. E o consumo de oxigênio aumenta muito. E aí, diminui a disponibilidade de oxigênio naquela região, obviamente, inviabilizando a vida. Então, o que acontece? Nas agriculturas, com o uso de fertilizante, aquele fertilizante, normalmente, é lavado, vamos chamar assim, para os rios. E os rios desembolcam no mar. E aí, o processo tem início no tratamento indevido, no uso indevido. E aí, a gente pode chegar muito mais para cima do oceano, que é nos rios, né? Quer dizer, a falta de APPs, quando você tem aquela mata, as matas ciliares, também, que protegem a lavagem, digamos, dos fertilizantes nos rios e toda a cadeia impactante que resulta, né? Ou até mesmo a falta de manguezais, como você comentou anteriormente, que são áreas que, naturalmente, decompõem esse material e que ajudam a saúde dos oceanos. E aí, quando você tira os manguezais, você piora cada vez mais esse tipo de aporte de nutrientes e de contaminação para os oceanos. Em princípio, a gente não consegue ver a ligação dos sistemas. E é o que a gente fala de manejo integrado, né? Que é você considerar não apenas um espaço, um território para gestão daquele território, mas a integração daquele território, daquele espaço, daquele ambiente com vários outros E quando você fala, por exemplo, em zona morta, você nunca imagina que é o fertilizante que você está usando na terra do seu avô, lá na plantação de não sei onde, que afeta o peixe que morre no oceano, né? Exatamente. Na montante, no rio, a quilômetros de distância, muitas vezes, dá a força. Isso não é parte da realidade, né? Das pessoas. Isso é muito importante, realmente, ressaltar, essa conectividade dos ambientes terrestres, sejam eles mais longe possível dos oceanos, mas que tem toda a interface, porque o destino final são os oceanos, né? Seja uma coisa que está acontecendo lá no topo de uma montanha de desmatamento, ou um uso indevido, vai ter reflexo nos oceanos. Inclusive, o que a gente come, né, Ana Paula? Porque a pesca, por exemplo, há quem diga que ela já está 40% a mais, é maior do que os oceanos podem aguentar e isso afeta na saúde dos oceanos também. O que pode ser feito para tentar amenizar a questão? Antes de comentar isso, eu queria até acrescentar, não só afeta a saúde dos oceanos, como também devido a toda essa poluição que a gente está comentando, pode afetar a nossa saúde. Já tem estudos mostrando que a quantidade de plástico e contaminantes presentes nos oceanos estão afetando os peixes e esses biocomponentes que estão no plástico, que nós que estamos ingerindo sem saber e está nos prejudicando enormemente a saúde humana, né? E essa pesca, ela está acima do que o oceano pode superar mesmo? Está bem acima, é preocupante e várias ações estão sendo tentadas em conjunto por diversos países e também, isoladamente, por alguns países como a gente aqui no Brasil está tentando demonstrar algumas potencialidades de se reverter o quadro. A gente tem alguns instrumentos de ordenamento pesqueiro já usados tradicionalmente, como defesa das espécies, tamanho de rede, algumas épocas do ano ou tipo de petrecho proibido, etc. Mas, além disso, hoje em dia já está amplamente difundido o uso das áreas marinhas protegidas como instrumento não só de conservação da biodiversidade, como era sempre tratado, mas principalmente da reversão do colapso pesqueiro. Então, já tem dados internacionais e também nacionais demonstrando que essas áreas, quando fechadas a pesca, elas podem chegar a multiplicar por 5 ou até vezes 10 o número de pescado na quela área, que, claro, vai beneficiar todos os seus limites. Isso foi feito onde, Ana Paula? Isso foi feito em várias áreas do mundo. Nós temos um trabalho que, inclusive, a gente traduziu para o Brasil, de um grupo da Califórnia que fez vários experimentos no mundo inteiro. E, no Brasil, nós fizemos alguns experimentos e estamos ainda fazendo, eles existem, que são em áreas e unidades de conservação. Por exemplo, a gente tem a APA Costa dos Corais, que fica entre Pernambuco e Alagoas, que é uma grande área, marinha protegida, de uso múltiplo, onde a pesca é permitida, o turismo e etc., mas que ali foi identificada uma área pequena e se fechou para o turismo e para a pesca. Ali é proibido o turismo e a pesca numa área pequena. E já é possível identificar a quantidade de peixe que o pescador do lado de fora está se beneficiando. Isso quer dizer que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, só que a gente precisa realmente convencer a todos os setores de que isso é importante e que a gente tem que fazer, porque a visão imediatista ainda impera. Carolina, eu aproveito para te perguntar também, planejamento, a questão do crescimento urbano costeiro é uma outra ameaça. Um planejamento urbano, de repente, ajudaria? Sim, claro, o planejamento espacial marinho prevê a gestão costeira também, o gerenciamento costeiro, integrar todos esses setores que usam a costa e o mar, quer dizer, ele não se restringe só à área de água marinha, né? Então, definitivamente é necessário por diversas razões, como a gente falou, esgoto, os nutrientes que são depositados no mar, destruição dos ambientes costeiros para a ocupação humana, então, obviamente que é fundamental envolver os centros urbanos costeiros. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. Primeiramente, economizar água, né? Que a água vai, no que não tem, ficar escassa, né? E sempre melhorar, andar de bicicleta, deixar o carro guardado em casa. Eu separo lixo seco, que pode ser reciclado, o nosso prédio tem a coleta seletiva. Eu procuro vim de trabalho para cá, geralmente de, ou faço o máximo possível vim de um bairro menor, como eu tenho um carro e uma moto, geralmente eu venho de moto. E quando o dia não for muito apertado, se eu vou trabalhar no período da manhã, às vezes não tenho aula à tarde, eu venho de bicicleta, né? Fora isso, nessa correria do dia a dia aqui em Brasília, né? O máximo é lixeiras, né? Então, jogar o lixo na lixeira. Meninas, eu queria saber o que vocês fazem para proteger o meio ambiente, Ana Paula. Bom, eu trabalho muito, trabalho duro com esse assunto, nós estamos desenvolvendo vários programas no Ministério do Meio Ambiente nesse sentido, desde campanhas, que a gente tem uma campanha educativa que chama Campanha de Conduta Consciente em praias, em ambientes recifais, para mamíferos marinhos e no ambiente marinho como um todo. Nós também estamos desenvolvendo programas de conservação, principalmente no sentido de aumentar as áreas marinhas protegidas. Eu queria até ressaltar que isso não é só um compromisso nacional, mas a própria Convenção da Biodiversidade aprovou, no ano passado, na décima conferência, metas globais para serem atingidas até 2020, onde se estabeleceu que 10% das áreas marinhas devem ser áreas protegidas. Então, a gente vem trabalhando muito nesse sentido, inclusive captando recursos de parceiros de setor privado para isso. E na sua casa, o que você faz? Bom, eu tento economizar luz, economizar água e, principalmente, eu faço também uma questão de separar o lixo. Eu acho que é muito importante a gente tentar realmente separar e reciclar o máximo possível para a gente depositar o menos possível de lixo nos rios e nos oceanos. Caroline, você, o que você faz na sua casa para proteger o meio ambiente? Eu posso repetir o que a Ana Paula faz e consumir também produtos certificados. Eu acho que é uma iniciativa bem interessante. E, apesar de algumas pessoas não acreditarem muito no resultado do indivíduo, ah, é bem inócuo, só você está fazendo o que vai adiantar. Acontece que qualquer impacto é a soma de unidades. De todos. De todos. Então, eu acho que a gente pode realmente mudar um pouco a postura. E, não só individualmente em casa, mas nós somos cidadãos e a gente tem que cumprir o nosso dever de cidadão. E demandar das autoridades as devidas medidas para a reversão de impacto. Só cumprimentando, ela lembrou bem. Realmente, eu não como quase nada mais do mar, a não ser que eu saiba exatamente a origem. E, principalmente, durante o defeso, o tamanho mínimo, isso tudo tem que ser observado, que a maioria da população nem sabe quando está acontecendo o defeso. Carolina, Ana Paula, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa hoje. Obrigada, Larissa. Muito obrigada, TV Justiça. Isso, obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem, nós voltamos com mais Meio Ambiente por inteiro. Até lá.